E agora a gente vai falar de beleza, porque a gente sempre propõe algum desafio para os nossos convidados. O nosso convidado de hoje, vocês adoram, ele que arrasa no cabelo da mulherada. Qual foi o desafio? Transformar o cabelo da nossa modelo de hoje no cabelo da Giovanna Antonelli, que está nessa nova novela da Globo, que começou na segunda-feira, que se chama Sol Nascente. Acertei? Yes! Pela primeira vez eu acertei o nome, falei, não vou esquecer. Eu ainda não sei o nome da personagem, daqui a pouquinho alguém vai me contar, porque eu ainda não assisti o capítulo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu já vi a foto e ela está linda. Como é o nome dela? Nisse? Lisse. Então é o cabelo da Lisse, que é a Lisse, desculpa, a Lisse. É a personagem da Giovanna Antonelli. Bom, Giovanna Antonelli, a gente sabe que todos os papéis que ela faz, todo mundo quer o cabelo dela, né? Ela faz o maior sucesso, aquela que chega lá no salão e os meninos contam aí, nos convidados que todo mundo pede. Então, vocês vão saber o truque do cabelo da Giovanna Antonelli. Mas antes, é claro que o Nando preparou o cabelo da nossa modelo, onde tudo começou. Olha lá. Olá, galera do Você Bonita. Eu estou aqui com a Vanessa e as novelas ditam tendências para a gente, não é verdade? Então, vou mostrar aqui o novo visual da Giovanna Antonelli, que está ganhando espaço agora na nova novela das seis. Uma morena iluminada, uma morena com muito mais brilho nesse cabelo. Então, vou mostrar para vocês o passo a passo, como realçar esse cabelo. E depois, aí no estúdio, eu conto o corte e como vai finalizar. Tá bom? Então, até mais e vamos acompanhar como fica esse cabelo agora. Bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, com a gente ao vivo, sou o Fernando Brandão, bem-vindo. É um prazer demais estar aqui com você. Boa tarde ou bom dia? Ainda é bom dia. Ainda é bom dia, ainda é bom dia. Ai, que tudo. Agora, a nossa modelo, a gente vai revelar como ela ficou, que vocês não viram nas imagens, mas ela está assim. A nossa modelo de hoje é a Vanessa Frois. Bem-vinda, Vanessa. Menina, outro cabelo, hein? Mudou o visual, não mudou? Dá uma iluminada no cabelo? Isso que eu ia dizer, você conseguiu um tom pra ela. E não tá preto, aquele cabelo tava totalmente escuro, preto. Preto, preto, deixando ela assim, apagada. Iluminada. É, na verdade, cara, hoje, o que rola sempre, né, falando sobre essa questão da iluminação, porque a história das luzes, de onde inventaram, não é só pra criar uma situação. As luzes, elas abrem a expressão do rosto, deixam esse rosto mais iluminado, a pele fica mais viçosa. E o conceito de visagismo, a gente sempre traz o tom de pele com o tom do cabelo. Então, buscar essa identidade de tons de pele com a cor certa pro cabelo. E aí, agora, está nessa fase, ombre hair, sempre falamos muito sobre isso. Sim. E deu uma mudada agora. Ombre hair, essa iluminação, passou um pouquinho dessa fase, agora estamos com as morenas iluminadas. É o que tá rolando agora, que vai rolar a próxima estação. Que legal. Esses tons um pouco mais quentes. Então, essa é a tendência. Morena iluminada. Que é o que você fez no cabelo da Vanessa. Olha essa, gente, mas é lindo demais isso. Olha isso, o brilho que dá, e assim, ele fica com essa tendência no meio do cabelo, esses fios no meio do cabelo, sem aquela marcação, sem aquela parte pesada nas pontas, sem muita mecha grudada, aquela coisa pesada na ponta. Entendi, entendi. Como era o ombre hair, a iluminação de pontas. Hoje, a gente faz mechas tom sobre tom, você percebe que a raiz do cabelo... Se mantém. Se mantém. E ela não grita, ela não secava de ficar... Toda hora fazendo mechas, entendeu? Mas, Nando, sabe o que eu reparei que eu achei interessante? É o seguinte, você conseguiu chegar num tom pra ela, que olhando você bate o olho e vê que tem ali a mecha e tal, mas fica algo assim, fica um segredinho. Não é que você percebe de cara que tem mechas. Não, e você não sabe onde começou. É, você não sabe onde começou. Não sabe onde começou a mecha, onde terminou, onde começou. Que legal, hein? E aí, olha, você vai abrindo o cabelo e você vai percebendo que vai tendo um esfumado por toda a raiz. Olha, você não enxerga onde começou. Aqui eu tô abrindo o cabelo pra mostrar que por dentro também, olha, o jeito que é feito, você não enxerga a mecha. Ainda que você não estivesse hoje fazendo o cabelo da Giovanna Antonelli, esse cabelo já está maravilhoso. E já é tendência. Sendo ou não o cabelo de alguém que está na novela, tá muito lindo. E já é tendência mesmo, essa questão das morenas serem um pouco mais iluminadas, essa mecha sem marcação, essa mecha sem... Ah, essa é a divisão que você tem que fazer no cabelo? Vamos cortar esse, vamos finalizar esse corte. Ah, você vai cortar ao vivo. Agora, vamos fazer o seguinte. Marcelo, será que a gente consegue colocar na tela e dividir tela a primeira imagem da Vanessa quando ela chegou no salão? Porque tá muito diferente. Pra quem chegou agora e não viu, eu levei um... Eu olhei ela ali, eu olhei ela agora, que eu ouviu, não, peraí, não é a mesma pessoa. É impressionante, é logo a primeira imagem, né, ali, do takezinho ali, do VT, quando ela chegou no salão do Nando. É outra expressão facial. Muda, brilha o rosto. Então, as mechas, ela vem pra isso, né, você poder criar uma identidade visual com a pessoa, trazer essa identidade. Muitas vezes, a mecha tem pra isso, não precisa ser loira. Muitas vezes, assim, poxa, eu não quero ser loira. Muitas mulheres falam, o que eu vou fazer? Eu não quero ser loira, mas eu preciso de algo diferente. Aí, quando você fala em mechas, você fala assim, poxa, você tem que ser loira. Nem todas as pessoas, nem todas elas querem ser loiras. Sim, mas ela pode ter uma orelha iluminada. Eu gostei desse conceito. Exato. Acho que fica até elegante, né? Ela continua morena. Sim, e é o que eu tenho pego muito, isso nos workshops que eu faço pelo Brasil inteiro, criando essa identidade visual com as pessoas. Que é o que a Giovanna Antonelli está fazendo. Está fazendo agora. Vamos colocar, então, a foto da Vanessa, como ela chega... Gente, olha isso. Não. Não, não. Por isso que eu pedi pra eu botar a foto. Olha pra ela na tela. Olha pra ela aqui. Você tem noção? Eu achei que tinham trocado a modelo. Falei, não, fizeram aí um round. Não é a mesma pessoa. Muito legal. Por isso que eu falei, vamos colocar de novo a foto, porque eu preciso ver de novo isso. Então, de fato, mudou absolutamente tudo. Tudo sutil, sem aquela forma muito pesada. Não precisou fazer aquelas mechas marcadas e fortes. Certo. E nem mudou a identidade dela. Aquela assim, Nando, eu quero ser morena, eu não quero ser loira. Mas quero estar iluminada. Mas eu quero estar iluminada com visual diferente. Então, dá pra mudar com pouca coisa. Vamos colocar a foto agora da Giovanna Antonelli? Vamos lá, vamos lá. Qual é a nossa referência de hoje, então? Personagem. Ai, que linda. É. Ela aí, ela até tá um moreno, meio ruivo, meio... Então, exato. Chique também. Essa ideia do queimado do sol, também tem uma outra imagem que ela está, mas essa questão de praia, iluminado também, que é super legal. Agora tá na capa de uma boa revista também agora. Então, a gente percebe que tem uma iluminação de pontas, o queimado do sol, essa tendência agora que vem, né, que são as sun kisses, que a gente fala o beijo do sol. Então, a sun kisses agora é uma tendência... Ai, adoro esses nomes que vocês criam pra essas tendências. É o beijo do sol. Então, como se a pessoa tivesse ficado no sol durante muitas horas... Aquele queimadinho de sol. Aquele queimadinho do sol, que a gente faz isso no salão de beleza. Mas agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que se as pessoas em casa também tem essa curiosidade, você como trabalha com muita gente, inclusive de TV, eu acho legal. Ela saiu de um personagem, de uma personagem muito loira, que era aquele cabelo que fez um mau sucesso, bombou, super loira, com as ondas e tal. Como é que a gente chega nesse tom do cabelo dela? Ela tá com o cabelo, continua com brilho, continua um cabelo bonito. Como é que um profissional faz isso sem detonar o cabelo? Exato. Pra clarear é um pouquinho mais complicado, né? Pra escurecer, acham que é fácil simplesmente pegar uma coloração e aplicar. Vai na farmácia, pega uma coloração e aplica. Não. Não. Existe uma questão chamada fundo de clareamento que nós temos dentro do nosso cabelo. Eu tenho que repor isso pra depois eu aplicar uma coloração. Uma pessoa que é loira como ela, que é o caso dela. Loira, mexada, e aí teve que voltar a ser morena. É. Dá pra fazer isso de uma forma boa, pra que não estrague o cabelo. Tá. Mas não basta simplesmente aplicar uma coloração. Tem que voltar no fundo. Tem que voltar no fundo. É um processo de retrocesso do que você fez. Então você decapou, você eliminou a cor de dentro do fio do cabelo. Agora você tem que devolver essa cor pra conseguir chegar numa cor bacana. É um trabalho maravilhoso que vocês fazem. É um trabalho que tanto dá pra fazer. É que também é um trabalho que as pessoas acham que é só aplicar uma coloração. Mas tem que ir num salão bacana, pra que você consiga fazer isso de uma forma legal. O cabelo pode ficar verde. Com certeza. E ser visagista também, né? Também trabalho com visagismo. Além de hair stylist, ser visagista é legal que tenha essa noção de tudo. Por isso que foi bacana essa pauta, quando me sugeriram. Eu achei incrível, eu achei bacana falar sobre isso. Que é uma coisa que eu tenho falado aí por vários, por todo o Brasil. Falando sobre a iluminação do rosto. Como valorizar a beleza, realçar a beleza. Vamos dar um close então na Vanessa, pra gente ver esse rosto da Vanessa e entender o que o Nando está dizendo. A gente vai fazer o corte ao vivo. Mas olha como ela tá com outra expressão. Mudou totalmente. Você ainda fez umas ondas, deu um ar aí despojado. Lindo, lindo, lindo. E olha, ainda nem cortamos. Só com a iluminação de mechas mesmo, né? Pra você trazer um pouquinho do brilho pro rosto da pessoa. Cada vez eu fico mais impressionada com o corte. Não, porque vocês viram, mudou aí, mudou tudo. Mudou uma coisinha e mudou tudo. Como é que a gente começa esse corte? Tem algum segredo do corte da Giovanna Tonelli? Tem algum, enfim, algum tchan aí que a gente tem que saber? É um desconectado, que nós estamos usando bastante. Eu não vou mexer no comprimento do cabelo da nossa modelo de hoje. Até mesmo porque esse corte... É, o cabelo da Giovanna Tonelli também tá comprido, né? Tá comprido. E você não precisa mudar o comprimento do cabelo. Tá bom. Pra você ter um visual novo e diferente. Então, esse corte, já quis trazer ela com o cabelo seco. Justamente pra gente poder mostrar aqui. Não preciso tirar o comprimento pra mudar um visual. Perfeito. Agora, esse corte desconectado é o que a gente tem visto, o pessoal tá usando. Ele, de fato, valoriza todas as mulheres? Todos os formatos de rosto. Tudo. Você pode brincar com vários tipos de formato de rosto. E o bacana também, Carol, é a gente poder trazer essa essência do visual, da forma, da textura, pra cada tipo de formato de rosto. Então, por exemplo, muito desconectado, um desconectado um pouco mais alto, valoriza um cabelo, um rosto mais triangular. Um desconectado mais baixo, valoriza um corte, um rosto oval ou mais redondo. Então, tudo vai depender também bastante do formato de rosto e aonde eu vou começar esse desconectado. Perfeito. Então, aqui eu tô fazendo com a camada de cima. Por isso que você tem que olhar o rostinho dela. Primeiro, primeiro. Cada um vai ter um desconectado de um jeito. Exato. Então, hoje, essa profissão, né, de ser um hairstylist, trazer essa tendência do hairstylist, é o estilista mesmo. Que você vai olhar pro rosto da pessoa, fazer uma imagem, trazer uma essência pra ela, aonde não sai todo mundo com o mesmo visual. Exato. Cada um com o seu estilo, cada um com o seu visual. Hoje, se a gente tiver aí dez clientes num dia, cada um vai sair com o seu estilo, com o seu visual. Você veste a cabeça, certo? Total, exato. Cabelo veste a cabeça, então é esse conceito mesmo. É, o hairstylist é isso, né? Não é só ser um cabeleireiro pra cortar um cabelo ou trazer uma tendência ou trazer uma moda. Olha o tanto que vai picotando, ó. Exatamente, só na camada de cima, preservando a camada de baixo, e aí a gente vai trazendo um pouquinho mais de movimento pra ela. Olha que lindo, Vanessa! Que a gente já consegue visualizar, ó, o efeito desse cabelo. Ele já tá numa mexida super legal. Ele já dá uma mexida, já dá uma essência pra esse fio, e é um corte rápido de fazer, só não dá pra fazer em casa, né, gente? É, não, pelo amor de Deus, se não dá. Só me conta uma coisa. Uma pessoa que resolve fazer aí esse desconectado, de quanto em quanto tempo ela tem que se ligar que o corte já não tá mais cortado, que já passou a hora de ir lá renovar o corte. Teoricamente, três meses é um tempo ideal pra você de novo dar uma forma, pra você de novo dar um movimento, porque ele perde, né, as linhas, ele perde a textura, ele perde o movimento, né, então... Olha que bonito! Tá vendo? Gente, essas mesmas estão enlouquecidas com essas mechas que você fez. Ficou bem bacana, né? O tom ficou maravilhoso! É, bem essa questão de... Se vê que o cabelo dela tem um tom lindo, ele não tinha nada, o cabelo tava virgem? Virgem, virgem, virgem. Na verdade, ela tinha uma tonalização, né, há um bom tempo, o cabelo dela estava bem comprido, abaixo da cintura, praticamente. Tá. E aí ela tirou, ela falou assim, não, eu quero tirar tudo, eu não quero mais esse cabelo. Ficar mais leve, né, Vânia? E aí tirou toda a parte de coloração, só que era preto o cabelo, né, ela tinha pintado de preto mesmo. Só que o cabelo dela, no natural, é um castanho escuro, o cabelo tá totalmente já no natural. E a gente vai percebendo que o cabelo vai dando forma e leveza pro fio, olha, perdemos aquele fio reto, pesado, e a gente consegue ter movimento e textura. E é um cabelo que, como você falou, serve pra todos os tipos de formato de rosto, de visual, e assim a gente consegue dar leveza e forma. Eu estou, assim, babando. Ficou bonita, né? Ficou muito bonita essa ponta. Você percebe, olha, você não enxerga, olha, onde começou as mechas, aonde essas mechas elas foram se tomando forma, olha, por dentro, você vai abrindo ela por dentro e você vai visualizando que ela faz um esfumado, ó. Olha, tá vendo que bonito? Você não enxerga onde começou, onde terminou as mechas. É um esfumado de raiz. Sem mexer. É difícil isso, né? É um trabalho difícil. Exige aí não só técnica, mas também um feeling, um, né? É, um trabalho bem artesanal. É, bem artesanal. É um trabalho demora, bem artesanal. Tem que ter bastante pra vocês. Quanto tempo ela ficou lá no salão? Ficou três horas. Até um tempo razoável, né? É, pra uma mecha, né? Pra mudança. E pra renovar essas mechas, também três meses? Aí que tal bacana. Não, mas... É? É uma mecha que você não tem que ficar fazendo toda hora. Toda vez que você vai fazer o corte. Não, cresceu o cabelo, cortou mais, cresceu o cabelo, aí sim é hora de você fazer, retocar essas mechas. Mas é uma mecha tranquila pra você fazer, você não fica escrava. Entendi. Você não fica escrava. Gente, eu adoro os negócios do Nando. Olha, hoje eu vou mostrar, Nando, não aguento. Fica à vontade. Todos do Nando tem brilho. Aí esse aqui você que trouxe, que tá nela, né? Sim, esse aqui foi. A capinha, ó, tá aqui, ó, cheio de brilho. O negócio dele é brilho. Aí, dá uma olhada na gravata do Nando. Vamos mostrar a gravata. Olha que chique essa gravata. Ai, gente, os cristalzinhos básicos não são mal pra ninguém. Os cristalzinhos básicos. Secador. Olha, cadê o secador cheio de brilho? Deixa eu mostrar o secador. A gente já mostrou? Quem ainda não viu o secador do Nando, eu vou mostrar. Veja se isso não é o máximo. Você compra os cristalzinhos e cola? Exato, esses foram feitos um a um, colei um a um. Ó, que bonito! Totalmente artesanal também. Sim. Arte nas mãos. Pô, lá na 25 tem os cristalzinhos. Não quer dizer que todos são baratos, que tem uma marca aí que é cara, né? É, essa é dessa marca um pouco mais cara. É dessa marca, eu bem vi. Só que fica bonito, né? Só que fica bonito, vale a pena, entendeu? Fica bonito, é. É, é o que eu uso no meu dia a dia mesmo, não é que eu trago só pra TV. Não, você usa esse. Eu uso nas minhas divas, eu uso nelas mesmo. Gente, olha o cabelo dela, ele vai cortando, vai ficando com mais onda, vai ficando com mais movimento. Olha a textura. E você não fez mais bebelícia, não fez mais nada. Nada, nada, aqui ó. É de mexer e de cortar que tá dando essa onda. Olha só que bacana. Dá forma pra esse cabelo, volume. Agora, uma nova tendência também que as mulheres trouxeram, que eu achei incrível o movimento. Segura. Diretora, não deixa você contar, senão depois ele briga comigo. Você já conta, tá? Eu sabia que ia ter essa tendência, sabia que ia ter essa paradinha pra contar a novidade. Antes, uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo, Fê, obrigada. Tem alguma dica pras mulheres que estão passando pela transição capilar da progressiva para os cachos naturais? Vamos responder a perguntinha na tela da Fernanda. Olha, isso é algo importantíssimo. Essa pergunta eu acho incrível. E aí, a pessoa faz a progressiva, ama, de repente, que é o cacho de volta, que eu acho particularmente muito mais lindo. É tendência, essa é uma tendência agora que veio pra ficar, Carol, que eu acho incrível, essa essência da mulher brasileira. Nós somos muito étnicos, muitos, nós temos essa mistura de etnia. Então, eu brinco sempre que nós não somos, nós somos, somos bonitos porque somos vira-latas. Então, a gente brinca e tem um monte de raça misturada. Então, a mistura de fios, de tendência, esse cabelo esvoaçante, esse cabelo sol, esse cabelo natural, é incrível. Mas, infelizmente, quando a gente muda a textura desse cabelo, quando a gente muda a base desse cabelo, pra voltar é cortando, é um corte só que vai resolver. Não existe uma química que faça voltar, porque você mexeu na estrutura de dentro, chama córtex, que é de dentro do cabelo. Você mudou o DNA desse cabelo, a estrutura física. Então, os cortes desconectados como esse, ajudam na hora de você trazer um pouco mais do cacho. O Babyliss auxilia, mas lembrando que excesso de calor no cabelo é legal usar um protetor térmico antes, pra não estragar essa fibra capilar. E existe hoje os Botox capilares. O Botox pode ajudar a voltar o fio? Não voltar, só que se o cabelo tem muito volume na raiz, aí fica aquele cabelo com muito volume na raiz, e a ponta muito lisa, você tem que equilibrar, pra não ficar bacana. É verdade. Aí o Botox, ele vai amenizar essa raiz, deixar ela um pouco mais baixa, vamos alinhar mais, sem alisar, porque o Botox não vai alisar, ele tem essa possibilidade. Você quer deixar o cabelo natural de novo, pode alisar. Só que também não pode ficar feio, aquele cabelo sem forma. Acabou já. Não, o que o Mar falou, vamos continuar, não, o corte tá pronto. Na verdade, o que eu tô batendo papo aqui com o Nando e respondendo a pergunta do Nando, é que eu acho extremamente importante o seguinte, isso que você falou, não tem jeito, é só com corte. O Nando tá aqui, gente, sendo honestíssimo. Não adianta ele falar, ai, olha... Existe uma tecnologia... Lá no meu salão, você bota aqui... Não, 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 não. Você é honestíssimo, acho isso demais. Não, não, é... É cortando, tendo paciência. É cortando, paciência. Tem o Botox, como eu falei, que você pode amenizar essa raiz muito crespa, essa ponta muito lisa, mas ele vai amenizar essa raiz, baixar um pouco mais essa raiz, deixando ainda com ondas, porque o Botox você pode tanto alisar quanto só tirar o frizz e o volume. Perfeito. Dá pra fazer isso? Deu pra entender. Aí, essa foto dela super sorridente com esse cabelo esvoaçante, como o Nando acabou de dizer. Olha o cabelo da Vanessa, que ele cortou ao vivo. Olha que lindo. Não, gente, por favor, coloca de novo a foto como ela chegou no salão, porque, pelo amor, eu achei que trocaram modelo. Olha isso, vamos colocar de novo. Gen, ô Vanessa, como assim, quando que ela foi lá? Ela foi na... Ah, gente. Que dia, semana passada? Na terça-feira, terça-feira, semana passada. Gente, olha, você está se vendo ali? Vanessa, você consegue acreditar? Olha aí, mudou pra mim. Não, você não tá... Gente, eu juro, vocês estão vendo aí. Você viu? Como ela chegou lá. O que é uma morena iluminada? Como é chique ser morena iluminada? Nando, olha, você não vai largar o Nando pro resto da vida. Você está deusa, esse cabelo ficou mara. Diva, diva. Diva mesmo. Ó, e você não fez, você fez um babylizinho, tranquilinho, antes de começar. Não, super. O resto foi no corte na mão. Só no corte na mão. Corte e mão, gente. Ó, corte e mão, textura. Olha só, você puxando, olha, dando volume pra esse cabelo, olha. Olha lá. Aplicando, amassando esse cabelo. É isso que tem que fazer com o cabelo quando tem progressiva. Parabéns. É o corte desconectado e amassar esse cabelo bastante pra trazer de novo esse movimento. Olha como fica bacana, aquela coisa bagunçada, sem forma, descomprometida. 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 Olha que visual incrível. Agora, você não pode ir embora sem contar aquilo que você falou, que a gente deixou pro final. Canta. Pois é. Conta. Na cara dele, ele dá risada. Eu fui lá, tinha interrompido, você falou, não, que teu negócio. Pois é, nós estamos com um projeto super bacana agora. Estamos com um canal no YouTube. Vamos falar sobre tendências de os bastidores de um salão de beleza, o que acontece. Que legal essa ideia. E vai dar transformações junto com as celebridades. Inclusive, vou fazer uma ousadia de te convidar aqui no ar pra gente fazer uma bagunça no salão. Ai, meu Deus. Vamos brincar. E muita tendência, coisas novas que estão acontecendo lá fora, a gente vai trazer pra cá junto com o salão e mudar bastante o visual das pessoas. Que legal, hein? Trazendo a essência de visagismo, de leitura de imagem. O que é o visual diferenciado? O que traz a essência da mulher? A essência... O que é... Te mostrou o vivo. Te mostrou o vivo. É isso? Mostrar isso. A tendência ao vivo. Agora a gente vai fazer no Toque Retoque, que é o nosso... Toque Retoque? É. Ai, parabéns, Nando. Tá no canal. A gente vai fazer um trabalho super bacana. Não, e eu vou convidar todo mundo, então. Vai acessar o Toque Retoque. Quando que entra? Entra no mês que vem. Então, fique ligadinho nas redes sociais. Tá bom, mês de outubro. É o Instagram, mês de outubro. No YouTube. No YouTube. Estamos com novidades. Então, pra fechar, uma última pergunta. Sim. Como é que a gente cuida de um cabelo com movimento pra ele não perder esse movimento? Exatamente. Ótima pergunta, Carol. Porque com você, profissional, papapá, ficou lindo. Mas e agora, ali em casa? Será que amanhã ela vai conseguir fazer esse cabelo? Ótimo. Esse cabelo, ele tá desconectado só na parte de baixo, então ele não tá repicado. Ele tá desconectado. É diferente. Repicado é quando a gente traz o movimento aqui em cima. Tá. Ele só tá na parte de pontas, então é mais fácil pra você lidar com ele. É o cabelo mousse. Mousse. Tem muita mousse hoje no mercado, com fixação média e já com proteção térmica, que não agride a fibra do cabelo. O cabelo ainda é levemente umedecido. Você traz a mousse, amassa esse cabelo e sai ao vento. Deixa o cabelo secar naturalmente. E aí você vai perceber que essa tendência, esse movimento, essa leveza que a gente enxerga, ela vai acontecer naturalmente. Show! Que a ideia é justamente isso. O verão, ele veio com movimento. O verão, ele veio com tendências de ondas, de cachos. A mulher, de novo, brasileira, veio com essa tendência do cabelo esvoaçante, do cabelo de diva, esse cabelo meio bagunçado. Tá muito diva, gente. Essa é a pegada agora do... Todo mundo tá louco agora pelo seu cabelo. Essa é a pegada agora do... Do verão. Do verão. Veio com tendência muito forte. Você coloca no seu Insta, de repente, a marca desse produto que você tá indicando, pro pessoal sabe, o pessoal adora. Agora, chegando, eu vou colocar. Isso, porque aí, às vezes, a gente pede indicação e tal. Eu acho bacana você mostra o que você usa, quem achar a ideia legal, cabe no bolso. É uma boa dica. Exatamente, é uma boa dica. Nando, você é demais. Pô, amor, é um prazer. Obrigada, querido. A gente adora. Olha, assim, eu sabia que você ia mudar, ia fazer um trabalho lindo, mas você superou muito mais ainda. Parabéns. Obrigado. Como maravilhoso. A cor, o corte, muito bonito mesmo. E essa brincadeira de você entender o que é a pessoa. O visagismo é isso. Essa é a Vanessa. É a essência dela. Vanessa Frois. Aí, a nova Vanessa. Menina, arrasa, hein? Arrasa que você tá poderosíssima. Deixa eu passar o telefone do salão. O salão é o Roma Elite Saloon. Roma é com H, então, H-O-M-A. A Elite Saloon, tem ali o site deles, romelitesaloon.com.br. O telefone é o 5093-7503. 5093-7503. Tem o seu Insta pra todo mundo seguir, arroba Nando Brandão, o Nando com D-H-O. Exato. E o Brandão sem acento, fica Brandal. Exato. Arroba Nando Brandal, tudo junto. E um beijo pro pessoal da Limits Models. O site Limits Mod... Não, peraí. É Models ou Modelos, meninas? Models. É Models, né? Porque aqui tá, tá vendo? Aqui tá Modelos, aqui tá mais confusa. É Models, Models. Limits Models. Então é LimitsModels.com.br que mandaram essa lindeza aí, que está arrasando e vai bombar, hein, Vanessa? Obrigada. Adorei. Parabéns. Que cabelo lindo. Cuida desse cabelo, menina, que olha, tá divino. Obrigado pelo carinho. Querido, obrigada. É o que te agradeço. Parabéns. Eu amo muito. Seu trabalho espetacular. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.